Minha Caetano, cadê? Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Comprender a marcha e tocando em frente Como um velho boiadeiro Levanto a boiada e vou tocar os dias Tão longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega e o mundo vai embora Cada um de nós É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir Então, as manhas e as manhas É preciso a chuva de florir Se sua menina эfar É preciso a chuva dar